É, acho que é. Caraca, eu não sei conduzir com a mão esquerda, não. Olha lá, Inês, em Paris. Quem é esse, Inês? Aí, eu tenho prioridade, viu? Vou morrer a trampelar em Paris, já. Caralho, meu irmão. Dirigir com a mão esquerda, filmar com a mão direita, atravessar uma rua cheia de carros. Depois eu não quero se ocupar. Que isso, agora eu apavorei ele. Aqui é onde eu tava, né? Olha lá. A melhor é filmar, né? Final vermelho pra gente também? A minha bicicleta não foi aí. Eu tenho que respeitar, você tem que ir no meu? Olha lá, Inês está em sua bicicletinha. Olha lá, tem a luzinha aí que... Deixa eu filmar também, né? Essa é a Cris em Paris com sua bicicleta nova, ó. Tem cestinha... Já chega de bicicleta. Vambora que abriu o sinal. Vamos lá. Vamos ver se a gente consegue continuar, senhor. Um, ó. Seque Shop, ó. Já dei no Seque Shop. Ali, Guetta de Leon. Gente, vou ter que parar porque eu vou cair aqui, eu vou morrer. Eu tenho um ônibus aqui, ó. Guetta de Leon.